Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um diário de vocês de jogos diferentes, e hoje nós estamos aqui junto com a mamãe. Olá, pessoal, tudo bem? E junto com a mamãe. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Impostor, então para o vídeo, vai! Bora lá! Bora lá, galera. Legal, Impostor. Quem será? Só sei que eu sou a Marmelada, eu quero descobrir o que tá acontecendo aqui. Se tem Marmelada nesse negócio ou não. Eu sou o Zé da Viola. Abre porta! E a Júlia, como sempre, ela é o quê? Eu sou o Hulk, né, galera? É sempre nome de comida, né? Ela só pensa em comer. Pessoal, porque é assim, né? Ai, eu preciso pra aquela sala, abre porta! Nossa, tô achando que eu vou morrer. Ah, tá... Ai, pessoal... Tá, o que tem que fazer nisso aqui? Nossa, aqui foi uma ceia. Ô, Marmelada, o que você tá fazendo? Marmelada, você tá na máquina de comida? Alguém morreu. Quem, 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 quem? Quem, 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 quem? Quem? Onde? Quando? Laranja. Ele falou que é o laranja. Por quê? Tem certeza? Por quê, por quê, por quê? Porque é laranja. É. Oceano me viu fazer scan... Ah, laranja. Passou correndo e não reportou. Bom, pode ser que seja, ou pode ser alguém que não conhece o jogo muito bem, né, também. Pode ser também, não sei. Eu vou botar no laranja, já que tem prova. Eu vou botar no laranja, porque teve alguém que já falou laranja, né, vai que... Deu uma denúncia com provas, né, então vamos ver. É, galera, então... Pode ser uma prova falsa. Vamos ver aqui, ó. Laranja, ok. Ai, pessoal, será? Será? O laranja tá fazendo o amarelo. Ah, passou pelo... O corpo e não reportou. É, pessoal, vamos ver. Todo mundo quase votou nele, ó. Nossa, será que era, gente? Será? Três e zoe? Era, galera, nossa, insinho! Bora lá, galera, só que um triple-a entre vocês. Eu também. Eu não posso falar o que eu sou, como é que eu vou falar o que eu sou? Eu não posso falar. Você não pode falar? Eu sou o xerife. Ah, xerife como é? Eu sou inocente. Ah, é, esqueci que a gente não tá jogando o jogo do Murder, né. É... A Cris não tem. A Cris não tem, sim. Não gosto quando as pessoas me seguem. Ô, pera aí. Eu, hein. Não, não, pera aí, pera aí, pera aí. Você morreu? Nossa, Paty, você já morreu? Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Ó, eu vi, eu vi o corpo... Onde? Alguém viu algo? Só isso. Gente... Não vi mais. Aonde? Tá perguntando aonde que você viu. Ah, é lá no topo, eu não sei. Eu nem sei em que sala que eu tava quando eu morri, mas... Não vi nada. Beleza. Na cafeteria, se for. Hum... Não sei o nome da sala, gente. É lá no topo, sabe? No canto. Eu nem me localizei ainda no mapa, só pra ter uma ideia. Quando tá na votação, não dá pra clicar no mapa, né. Tá, skip, né? É, então, pessoal... Não tem provas, então não sei, não tenho ideia. Sim, eu também. Mas o Zé da Viola, Texinho... Não, o Zé da Viola parou de tocar a Viola agora. Agora a Marmelada vai tentar descobrir quem que é. Tá, pessoal. Eu não vou falar nada, só vou fazer minhas tasks aqui, né, fazer o quê? Isso, por favor, me ajuda, Texinho! Vou ajudá-lo. Gente, ali as tasks, assim, a gente tem que fazer. Que tasks que você tá fazendo, Ju? Eu tô procurando minhas tasks, ainda tá meio difícil de eu achar as minhas. É, né, esse mapa aqui é difícil de achar, gente, eu não acostumei. Tem que clicar no mapa, meninas, devem vocês verem onde que tem ela lá. Não, beleza, isso sim, mas às vezes eu chego e não sei fazer. Entendeu? Não, faz parte, vai aprendendo. Ai, ai. Ah, mãe... Júlia, Júlia, não se aproxima! Não, ah! Opa, foi sabotado, o impotor sabotou. Oh-oh... Ixi, gente... Alguém vai lá, por favor. Peraí, onde é que é? Ih, já acabou. Não sei, gente, eu não sei onde que é o lugar. Já acabou, não acabou? A tripulação tá rápida, né, pra resolver. É, acho que alguém arrumou já. É. Beleza. Nossa, pessoal. Olha quanta gente aqui, meu Deus do céu. Ó, falta uma tarefa só pra eu terminar, hein. Sério? Opa, reportaram aqui o azul. Quem? Já tem quatro que morreu, nossa. Onde? Onde? Onde, onde? É o rosa! É o rosa? Como assim? É o rosa! Mas o rosa é a Cris, não é? Sim, ó. A marmelada? Eu não! É o rosa... Eu vou botar na mãe, galera. Bem quietinha, só aí. Juro que não sou eu! Rosa, confia, gente, ó. Ó, ele falou que é o rosa, mãe! O verde tá confiando! Claro que não! Se não for o rosa, todo mundo vai desconfiar dele, eu acho. É. Ah, brincadeira! Mami, se não for você, daí eu vou botar nele na próxima. É você, verde. Ah lá, é você! Agora começou a acusação pra todo lado. Tá acusando! Ah, não deu tempo! Ah, sério? Gente, não sou eu! Não era mãe, galera! Ah, não era! Brincadeira! Não era mãe! Eu fui injustiçada! Quero descobrir quem é agora esse impostor. Sabe quem que era? Ahn! Essa eu! Ahn? Parabéns? Agora que você morreu, Cris, você pode saber. É, a Julia. Vem isso. Não, não! É sério isso? Não, a Julia, ela me eliminou, eu fui o primeiro a morrer. Mais um! Agora eu posso recomentar. Aí, pessoal, calma! Nossa, gente... Roxo, eu achei o... Alguém tava junto com você? Não. Ó, o branco falou, é o roxo, tenho certeza. Ih, Julia, te descobriu! E agora? E agora? Não sou eu. Vamos ver se a Ju vai conseguir passar a perna. Eu sou ino. Eu sou ino, ino. Ino, galera, aqui ó, eu sou ino, gente. Inogente? Ino, não, sou só ino. Ino. Galera, eu vou votar no branco, eu acho que é ele. Nossa, dois votaram no branco! Nossa! Julia, você ganhou? Ah, você foi ganhando aí! Será que eu vou ganhar? O que só ficou duas pessoas? Peraí! Corro aqui, cara! Ai, isso aí, galera! Boa, consegui, mãe! Bora lá, galera, começou aqui! Bora, 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 bora! Vai, eu já tô aqui, ó, fazendo as tarefas, hein. Bora lá, gente, bora lá! Ai, ai. Ô, galera, as meninas ficam fazendo piada fora do vídeo, aí quando começa elas estão dando risada. A gente tá se rachando de rir, e aí a gente não consegue. Então, ai! Elas estão treinando pra praça é nossa, isso sim. Ah, nossa! Ih! Nossa, vai, 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 branco cupim, você, eu sei que você viu, eu sei que você viu! Como assim? Ai, ai. Viram algo, gente? Viram algo? Quem foi? Não, ele não viu! Ai, ai, ai! Deixa eu ver quem que reportou, foi o... Ah, foi o preto! O preto reportou. O preto reportou, galera. Tá. Tá, gente... Ó, o laranja tá falando que não é o azul escuro. Que não, o é que não é o azul escuro? Porque eu estava com ele. Ah, tá. Eu vou dar skip porque, né? Viu o amarelo saindo da sala sem reportário. Como assim, eu não vi nada? Opa! Pena que eu já votei, senão eu mudava o meu voto. Gente... Opa, 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 galera. Tá me acusando? É, a Cris foi chutada do mapa. Você era impostora, Cris? Que absurdo, claro que não! Tadinha da Mamis, galera. Você acha que ela é impostora? Ah, certeza que é ele! Tadinha! Ô, meninas, quem que acusou a Cris? Quem que o quê? Ah, olha ela no chat, papi. A gente não pode falar. Mamis, vai fazendo a task. É, eu vou fazer, mas quem que é o impostor? Eu vou fazer um negócio aqui. Ué, mas eu morri, você morreu também, não morreu? Sim, mas o pai tá vivo? Ah, tá, o pai tá vivo. Ó, vou resolver isso aqui, eu vou chamar uma reunião de emergência lá, peraí. Aqui ó, mãe, olha lá pro chat, pra você ver quem que é. Peraí, 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 peraí. Aqui ó, aqui, usa aqui! Ah, beleza, beleza. Peraí. Opa! Chamei uma emergência aqui, ó. Quem que é, pai? Ó, peraí, ó. Preto acusou o amarelo. Ah, porque ele me acusou! Deve ser ele, eu tô falando que deve ser ele. Ah, tá. Não sei, pode ser que eu esteja errado. Nossa, eu acho que o jogo vai virar pra você, pai, acho que todo mundo vai votar em você. Eu acho que todo mundo vai votar que é... É. Ah não, ó, o verde, o laranja falou assim, eu acho que é o preto, acusou. É, então... Não me confundir! Tá bom, então. Será, galera? Não sei. Tá, vamos ver, vamos ver. Até ficou um treminho do Tarde Demais ali, ó, vamos ver. Gente... A galera vai votar em quem? Eu não sei, ó. Cuida o preto, kkkk. Todo mundo votou nele. Gente, é, o preto, ó, vamos ver se é ele. Tchan, 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 tchan! É sim, galera! Era o preto, pessoal, aê! Boa! Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no like, like, show, se inscreva no canal e até os vídeos. Tchau, am! Tchau, galerinha! Valeu, galera, tchau, tchau! E aí